Somos profetores do meio ambiente Vamos ajudar nosso planeta contente Bate palma aqui, clap, clap, clap Ajuda a terra e céu, nós happy Liza forte no chão, tam, tam, tam Recicla o papel, não deixa no lixão Gira, 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 não pode parar Vamos juntos no ar, puro respirar Somos profetores do meio ambiente Vamos ajudar nosso planeta contente Bate palma aqui, clap, clap, clap Ajuda a terra e céu, nós happy Dança, dança agora sem parar No ritmo da terra vamos balançar Economiza a água para ela brilhar Proteger o planeta é nosso lugar Vem com a gente, não fique de fora Cada pequeno gesto agora é a hora Tanta uma árvore, dá um sorriso Fazer o bem, deixa o mundo mais bonito Somos profetores do meio ambiente Vamos ajudar nosso planeta contente Bate palma aqui, clap, clap, clap